E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a paleta de cores que eu utilizo. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, aqui eu tô mostrando a paleta de cores que eu utilizo para as vetorizações, para as pinturas em desenho, tanto no Photoshop, como no CorelDRAW e no Paint Tool C. Se você quer essa paleta, basta clicar em inscrever, clicar no sininho e deixar aquele like, beleza? O link vai estar na descrição do vídeo, o link para você baixar esse arquivo. Eu vou estar deixando a versão em JPEG, uma em PNG e um arquivo de CorelDRAW 2017. Caso você tenha uma versão menor, mais antiga do CorelDRAW, você baixa aí a imagem em JPEG ou PNG e dá para você utilizar normalmente. Nessa paleta aqui de cores vai ter tons de pele, tons de boca, vai ter aqui para você, caso você queira fazer a pintura ou a ilustração de uma pessoa morena, vai ter aqui também. Então, tem todos esses estilos aí que você pode brincar com essa paleta. No próximo vídeo, eu vou ensinar como você adicionar essa paleta aí no seu CorelDRAW, para ficar uma paleta permanente. Caso você queira fazer sua ilustração, já está aqui pronta, como essa paleta de cores aqui no CorelDRAW. Vou ensinar vocês como adicionar a sua própria paleta de cores, beleza? Bom, galera, esse vídeo é bem rápido, é só para mostrar a vocês o download aí da paleta que eu utilizo. E lembrando mais uma vez, se você quer aprender a fazer desenho no Paint do C com o mouse, é só deixar aí nos comentários. Se você quer aprender a fazer desenhos no CorelDRAW com o mouse também, lembrando que eu não utilizo mesa gráfica para fazer minhas ilustrações no CorelDRAW, é só deixar aí também nos comentários. E se você deseja fazer ilustração no Photoshop, também deixa aí que são os três programas que eu mais utilizo para fazer minhas desenhos. Tanto a caricatura, tanto a ilustração vetorial no CorelDRAW, quanto fazer um desenho mesmo, transformar foto em desenho no Photoshop. Tá bom? Bom, galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se gostou, qual é a dúvida que você tem. Deixa aí que a gente vai tirar essa dúvida para vocês. E se você já desenha, eu vou estar deixando o meu e-mail, que você pode mandar o seu desenho para a gente analisar aqui no canal. O desenho que vocês fazem aí no CorelDRAW ou no Paint do C, beleza? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos, comentem, se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda muito. Tá bom? Valeu!